A entrevista coletiva foi conduzida pelo coronel Ivaldo Barbosa, comandante do policiamento especializado da polícia militar. Os esclarecimentos foram sobre o caso da morte do sargento Benedito Gomes Lima Filho, morto na noite de sábado durante uma operação da Rotam na avenida Daniel de Latouche. O coronel Ivaldo disse que ouviu os quatro policiais que participaram da operação e que de acordo com as informações preliminares, toda a abordagem foi correta. Está sendo aberto um inquérito para dizer o que aconteceu naquela noite. Aqueles que tiverem razão, que estiverem apoiados na lei, com certeza serão seus direitos respeitados, assim como o sargento também vai ter. A arma utilizada pelo sargento e também dos policiais da Rotam foram encaminhadas para o ICRI. O sargento Benedito Gomes tinha sido desligado da polícia militar em 1992. Por uma ordem judicial, voltou às funções dois anos depois. Um histórico com todas as ocorrências envolvendo o sargento Benedito Gomes está sendo levantado. Dois inquéritos foram abertos, um pela polícia militar e um pela polícia civil e devem ser concluídos em 30 dias. Os quatro policiais da Rotam que participavam das operações estão afastados das funções até que o caso seja esclarecido. A gente vai botar aí um advogado para acompanhar essa situação, para saber até onde vai, porque não vai ficar assim não. A voz do meu irmão não vai ficar em vão, não. Tentendo a revolta da família, é normal isso. Ele faz parte, fazia parte também da nossa família. Mas aconteceu o que aconteceu, agora só resta apurar.